Sim, hoje a gente, para você que acompanha aqui os nossos vídeos do IRPA, aqui através do nosso canal no YouTube, hoje a gente bate um papo com a Simone Santarém, ela que é embaixadora da campanha Mulheres Rurais Mulheres com Direitos, da campanha da FAO, embaixadora aqui no Brasil, e ela está hoje aqui disponível para fazer esse bate-papo com a gente. Simone, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Álvaro, bom dia a todos que acompanham o IRPA pelos canais, pelas redes sociais. Estou bem, estamos caminhando, buscando entender esse momento para sairmos melhores dele, então estamos caminhando, estamos bem. Simone, para começo de conversa, conta aí o que é essa campanha Mulheres Rurais Mulheres com Direitos e qual o seu papel como embaixadora aqui no Brasil dessa campanha? A campanha Mulheres Rurais Mulheres com Direito é uma campanha da FAO, a FAO é um órgão da ONU, o braço da ONU que trabalha com a questão da alimentação, da agricultura, e ela faz essa campanha em toda a América Latina e Caribe. Essa campanha inicia em 2015, quando já estava nessa discussão da visibilidade do trabalho das mulheres rurais, do trabalho produtivo, e que até então, infelizmente até os dias atuais, muitas pessoas colocam como ajuda o trabalho que a mulher faz de plantar, de capinar, de colher, ele é colocado como ajuda. E aí a campanha, ela inicia com o mote do... A mulher rural, ela é trabalhadora, ela não é ajudante. Então, o primeiro começo, o início da campanha era justamente para dar essa visibilidade ao trabalho da mulher rural e colocar ele como trabalho, não como ajuda. A partir daí, Álvaro, a gente descortina muitas outras necessidades das mulheres do campo dentro dessa campanha. Por exemplo, o direito à terra, o direito à água, o direito à assistência técnica, o direito à educação, o direito à capacitação, o direito ao lazer, que a maioria das mulheres rurais não tem, né? Então, a pauta da violência, da violência contra a mulher rural, ela passa a caminhar junto de todo e qualquer tema que a campanha venha a ter nos anos seguintes. Então, a gente está sempre nessa discussão. Esse ano, apesar da... com a pandemia, a gente... Lógico, tudo está seguindo um novo ritmo, mas a campanha já foi lançada de forma digital e vem discutindo o impacto da pandemia, do coronavírus, na vida das mulheres rurais. E aí, a campanha, o que é que ela faz efetivamente? Ela leva essa discussão para os governos, para os governos dos países, dos estados, dos municípios. Leva essa discussão também para ONGs, para todas as entidades que trabalham aí com a pauta das mulheres. O Brasil sempre fez a própria pena. Então, tem essa campanha do Mato, é a América Latina e Caribe, mas o Brasil sempre teve a sua própria campanha. E aí, no Brasil, a FAO entendeu que seria interessante ter as embaixadoras. Então, o que são as embaixadoras? São mulheres que levam essa campanha para outras mulheres. Porque é importante discutir os direitos das mulheres com as próprias mulheres, porque muitas não sabem que têm alguns direitos, né? É um direito tão negado que está atentuado. Não, não tem o direito. A gente leva a discussão para o grupo de mulheres, os estados, enfim. Então, a gente vai conseguindo fazer essa discussão de espaço que tem uma forma de pôr o tema das mulheres. Sim, mano, o trabalho da mulher, como você bem colocou, ainda é visto muito como ajuda. E esse, como você mesmo disse aí, foi o primeiro mote, assim, para as campanhas Mulheres Rodais e Mulheres com Direitos, né? De onde vem isso? É possível identificar a fonte desse... Onde começou todo esse processo de colocar a mulher no papel apenas de contribuição, não de ajuda e não de protagonismo? É possível? Álvaro, a gente... Assim, a gente tem muitas coisas que a gente pode... Que a gente pode buscar de informação. É, a gente tem que voltar um pouco na história da humanidade como um todo para poder desvendar um pouquinho esse novelo, né? Então, se a gente for... Vamos imaginar o início da humanidade. O que a gente tem? A gente tem ali os grupos que são nômades, né? Estão sempre se movendo porque eles não plantavam, eles só coletavam, pescavam e caçavam. Então, chegavam num determinado espaço, eles ficavam, terminavam a alimentação dali, os recursos naturais que tinham, eles se moviam. Nessa dinâmica, né? Nessa estrutura que existia, as mulheres, elas estavam ali responsáveis pela colheta de frutos e sementes e grãos. E aí a mulher, ela começa... Como ela fica mais tempo, né? Nesse parada, nesses acantamentos, até porque ela tem que fazer o trabalho reprodutivo, de cuidar das crianças, enfim. Ela percebe que algumas sementes e grãos, quando deixadas no chão, elas transformam em novas plantas, que vão gerar aqueles frutos e sementes que elas, às vezes, andavam até uma distância um tanto quanto longa para colher. E aí começa a agricultura, né? É interessante porque, assim, a agricultura, ela é uma descoberta feminina, né? A mulher, ela descobre a agricultura, porque ela começa a plantar essas frutas, né? Essas sementes, esses grãos que eles se alimentavam. Então, ela começa a plantar isso no arredor dos acantamentos nômanos. A partir desse momento, que é que inicia o processo de produção de alimentos, esses grupos não há necessidade mais de envolver-se. Então, eles ficam, eles se fixam e aí a gente tem, acho que começa nas primeiras sociedades. Eu ousaria tranquilamente a dizer que a mulher não só descobriu a agricultura, né? Isso é dado, não sou eu que estou falando, tem estudos que falam que a mulher fez essa descoberta, como eu diria que a mulher é a mãe das primeiras sociedades. Não só pelo seu trabalho reprodutivo, mas por permitir que os grupos pudessem ficar fixos, né? Só que aí nesse mesmo, você passando por esse sistema das primeiras sociedades, eles eram extremamente coletivos, né? Se eu fosse fazer um paralelo com algo da atualidade, eu diria que seria algo como os fundos e feitos de pasto, né? Que tem uma coletividade, que busca, que todos utilizem. Fazendo uma relação assim bem instante, tá, gente? Não é a mesma coisa, a gente tem que pensar isso no início lá da humanidade. Então, a gente tinha esse sistema coletivo, que tudo era dividido, e a mulher, ela tinha esse trabalho que ela fazia, o trabalho reprodutivo, então ela tinha muito trabalho da agricultura, né? Até porque o homem ainda saía para caçar, e depois começou ali também a domesticar os animais, os pequenos e, posteriormente, os maiores. Mas não existia uma divisão sexual do trabalho, né? Existia uma divisão das atividades. Então, tinha um coletivo, nesse coletivo estava dado que a mulher fazia essa parte e o homem fazia aquela outra. E era isso para funcionar aquela comunidade. O que é que acontece, né? No caminhar da história, a gente passa por um período de feudalismo, isso eu estou falando de Europa, tá? E nesse período de feudalismo, o que é que acontece? Inicia as cercas, os cercamentos. Então, esses grupos que estavam ali no coletivo, produziam a partir do coletivo, eles não têm mais essa terra. A terra é tirada deles porque alguém veio e cercou, plantou, enfim, não é mais deles. E aí eles terminam indo para... Muitos deles vão para a cidade ou vão trabalhar dentro desse sistema feudal, né? Que têm que trabalhar pela terra, enfim, aquele sistema que a gente já ouviu, pelo menos na escola, que funcionava. Então, nesse momento, começa a haver uma cisão da coletividade que existia nos grupos. Veja, eu tenho menos terra, eu não tenho mais o coletivo, e eu, enquanto homem, enquanto mulher, eu começo a disputar os postos de trabalho, né? O posto de trabalho que tinha ou na cidade ou na própria estrutura feudal, começa a haver uma disputa, porque eu preciso me empregar, eu preciso ter um espaço para trabalhar para eu poder me alimentar, né? E aí, nesse momento, aí existe realmente a ruptura. Então, você coloca as mulheres para o trabalho reprodutivo, né? O trabalho de cuidar da casa, dos filhos, e você coloca o homem para o trabalho produtivo, para produzir os alimentos, produzir os animais, trabalhar posteriormente na indústria, enfim. Se a gente busca um pouco, aprofundar na história, a gente consegue, tem relatos, relatos mesmo que estão aí para a gente poder entender que, por exemplo, o serviço de artesão, que por muito tempo as mulheres exerceram, nessa disputa pelos postos de trabalho, na Europa, por exemplo, a gente tem proibições de mulheres exerceram esse trabalho. Então, foi realmente uma cisão a partir dessa necessidade de trabalhar. Você tinha dois seres humanos precisando trabalhar, o homem e a mulher, mas, por um alógico, o momento, a ruptura, escolher o homem, eu não vou saber explicar a vocês que estão nos ouvindo, mas é nesse momento que se tira o coletivo e que fala assim, olha, vocês vão ter que buscar um posto de trabalho que há a grande divisão. O homem vai trabalhar no sistema produtivo e a mulher vai com o reprodutivo. E isso tem até então. Então, se a gente parar e pensar, agora, contextualizando, nos dias atuais, o trabalho que a mulher faz, a moça, ele é um trabalho produtivo, vale de produzir, de produzir alimento, e ele é um trabalho criado como masculino. E aí você tem a mulher no jornal fazendo dois trabalhos, o produtivo e o produtivo, mas tem a valorização que precisa ser dada desses trabalhos. Não é desvalorizar o trabalho masculino, para os homens que estão nos ouvindo. É só dar mão no trabalho que a mulher faz, e de produzir alimento que realmente tem valor. Uma coisa interessante sobre isso é que, coisas que a gente vê nas comunidades, quando a gente chega em alguns lugares, a gente percebe que a criação de galinhas, por exemplo, ela era um trabalho que era feminino. Geralmente, nas comunidades, você chega e vê a maioria de mulheres responsáveis pela criação de galinhas. Chega um momento em que essa criação de galinhas, ela começa a ter os holofotes virados para ela. E aí começa a ter um retorno financeiro bastante interessante. E é nesse momento que eu percebo que em algumas comunidades, alguns homens entram na criação de galinhas. Ou seja, antes a mulher criava galinha, vendia galinha, vendia o ovo ali para os vizinhos, coisa e tal, não podia ir muito longe, mas fazia ali. E em um determinado momento tem uma mudança quando se percebe que aquilo dali é viável, que dá resultado. E aí a gente vê em alguns lugares, não todos, obviamente, mas em alguns ou muitos lugares, a aproximação masculina desse trabalho. Parece uma coisa de dizer, olha, experimentou, deu certo, agora eu faço. A gente tem que pensar muito pela lógica assim, o trabalho masculino, que é o chamado trabalho produtivo, o objetivo dele é dar lucro. O homem trabalha para, no final do mês, pôr dinheiro em casa, digamos assim. Ele produz ali feijão, produz a mandioca para vender, para ter dinheiro. E as atividades femininas, que estão aí as atividades reprodutivas, que a gente vai falar, reprodutivo não é só parir, reprodutivo é limpar a casa, reprodutivo é cuidar das crianças, é cuidar dos idosos, no caso da zona rural, é buscar água, onde não tem água encanada, é buscar lenha. Isso é um trabalho reprodutivo. Então, dentro desse trabalho reprodutivo, das mulheres, estavam também essas atividades, que é o criar a galinha, que é o ter o quintalzinho, ter os canteiros, ter os canteirinhos pendurados lá, para a galinha não pôr em cima e tudo mais. Mas é como você falou, o que que acontecia normalmente? Ou ela fazia uma produção, como é que tem a produção, que a família não está com a produção, não, 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 era... Aí a mulher começa a comercializar. Mas era um dinheiro, assim, bem pequitinho, que praticamente não se contabilizava, digamos assim. Então está tudo certo Quando você tem a produção que a mulher faz Que é dita como trabalho de mulher Mesmo sendo um trabalho produtivo Que é importante a gente entender Que dentro desse trabalho que a gente chamou Determinou de trabalho produtivo Que está a questão do trabalho reprodutivo A mulher tem muito trabalho de produção dentro dele Mas é um trabalho de mulher Então não chama de trabalho produtivo Agora quando isso dá dinheiro Aí tornou-se um trabalho produtivo E quem é que assume os trabalhos produtivos Na nossa lógica de humanidade? Os homens Então é exatamente isso que você fala Até dar retorno financeiro É trabalho de mulher Quando dá o retorno financeiro Agora já os homens têm que assumir É porque a lógica hierárquica do patriarcado É muito difícil A gente precisa construir uma humanidade Uma sociedade Que o homem não se sinta menor Porque a mulher botou 400 ou 500 reais em casa E ele só botou 200 A sociedade ensina que o homem tem que trabalhar Tem que manter a casa Aquela conversa toda Aí a partir do momento que ele se depara Com a mulher botando mais dinheiro em casa do que ele Dá uma sensação de quebra de poder Quando na verdade não tem que ter poder dentro de família Família é família Não existe relação de poder Tem que ser de solidariedade De companheirismo Comunitário Mas no mundo que nós vivemos Eu não estou aqui falando mal o bem dos homens Estou fazendo uma análise assim do contexto É colocado isso Que o homem tem que impor o dinheiro em casa Então se eu Enquanto família Que tem esse pensamento Que tem essa lógica do homem ser o homem da casa Como a gente ouviu muito tempo E ouvindo Para ele não é confortável Ter a mulher produzindo mais do que ele Por mais que em determinados pontos A mulher produza Mas ela estava escondidinha Ela não estava sendo vista E aí A mulherada está fazendo uma revolução Principalmente com a cardeneta agroecológica Porque aí Mesmo que ela não venda Ela no final do mês Para ele chegar Eu falo assim Do meu trabalho Eu botei tanto de comida em casa Então assim A gente está caminhando Eu sou muito ativista Acho que a gente está caminhando Com equilíbrio Um pouco nesse sentido E para você que está acompanhando esse bate-papo A gente continua a conversa com Simone Santarém No próximo vídeo Que o link está disponível aqui Você pode acessar no nosso canal Até a distância É uma adaptação Das atividades de assistência técnica E extensão rural Do Bahia Produtiva Projeto do Governo do Estado da Bahia Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural Do Estado da Bahia Executado pela CAR Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional Com recursos provenientes De acordo de empréstimo Com o Banco Mundial E aí Justo